Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Amores, vim trazer pra vocês uma super, super oportunidade. Gente, isso aqui é promoção enquanto dura o estoque. Gente, aqui é uma queima de estoque pra vocês aproveitarem. Eu falo aqui da minha mãe, Dilma Moda Evangélica, ela está com uma super promoção relâmpago. Eu vim trazer pra vocês correndo, que é pra vocês aproveitar, não perder tempo. Bores, olha esses bores, gente. Tem liso, tem listrado. Vai ter também blusos, crópedes, uma variedade gigantesca de modelos. Os valores, gente, o baratex pra vocês aproveitarem. Agora, é mercadoria de qualidade, não é mercadoria com defeito não, viu, gente? É mercadoria bem feita, bem trabalhada, bem costurada, um acabamento impercável. Só quanto e dura o estoque pra vocês aproveitarem. Bores, blusas e crópedes. Tem de R$8,00 até R$11,00. Tem de R$8,00, tem de R$10,00 e tem de R$11,00. Aí vai variando, certo? R$8,00, R$10,00 e R$11,00. Eles vestem até o R$42,00 tranquilamente. Olha essas blusinhas, gente. Listra, que tá com tudo. Agora, pro mês de junho, pra vocês aproveitarem. Bores, gente, todos no caneladinho. Caneladinho premium. Não é aquele caneladinho tipo fino, não. Ele é um caneladinho com encorpamento, com toque macio de algodão. Mercadoria de muita qualidade, pra vocês aproveitarem. Não perde tempo, hein, Brasil. Olha esses crópedes, gente. Manga longa, com gola. Agora, pra esse mês de junho, ó. Regatinha, com gola. Vem aproveitar. Aqui, estou com a sua loja, viu? Minha mãe tá esperando por vocês. Aguardam sua mensagem. Eu vou deixar aqui o WhatsApp no final do vídeo. Essas blusinhas mesmo eram de R$12,00. Elas estão por R$10,00, por R$11,00, certo? Ó, esse valorzinho tá de R$10,00, que é o crópedezinho. Vai variando, tem de R$8,00. Muita coisa linda, gente. Ó, o Boris Zara, gente. Por R$10,00, Brasil. Gente, aproveite. Estoca a loja de vocês. Porque aqui a entrega é super, super garantida. Ela é minha mãe, gente. Entrega a partir de 10 pecinhas. Ela já faz sua entrega. Qualquer lugar em Santa Cruz. Vem aproveitar. Vem estocar a loja de vocês, certo? Eu vou deixar aqui no finalzinho o WhatsApp de venda. Vou deixar o link também na descrição. Nos comentários. Vou fixar pra vocês. Não perdem, não, gente. Fico muito agradecida vocês comprando com ela. Né? Ajudando ela, né? A comprar esse estoque, né? Porque assim, quanto dura o estoque. Aproveita porque tá de 8, de 10 e de 11. Vai variando. Aí tem bores, blusas e crópedes. Uma variedade linda, gigantíssima de modelos. Pra vocês aproveitarem. Comprando, revendendo e lucrando muito. Porque é mercadoria de qualidade. Não é mercadoria com defeito ou com refungo, não. Certo? É mercadoria bem feita, bem trabalhada e bem costurada. WhatsApp 819-7339-1865. Dilma Moda Evangelica. Ela é minha mãe. Entrega certinho. Confiava. Do jeito que o cliente quer. Então curta o vídeo. Comenta, compartilha. Faz seu pedido. Você vai fazer esse tipo de enx tooth. Segundo a квартиre. Você vai fazer esse tipo de enx торга. E assim você vai conseguir школar em Osman given ali.